Um poder capaz de rivalizar o mar, essa é a verdadeira força de Aramaki, uma logia das mais insanamente poderosas que vem para mostrar a força de um almirante, mas não antes de deixar algumas dúvidas, porque essa fruta é uma logia, e não só isso, finalmente temos também o desfecho da Reverie e todas as respostas das notícias foram dadas. Some isso a que finalmente temos o homem do cabelo ruivo se movendo, e temos cenas épicas, uma tripulação de peso e diálogos ambíguos que o jogam em um momento com alguém bom, e ao mesmo tempo o faz flertar com a escuridão que ronda todo antagonista. É hora de buscar One Piece, quer saber os segredos de um dos melhores capítulos de toda a série? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fudari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem, fala a verdade, o melhor capítulo de One Piece, e sim, eu falo isso toda semana, mas é porque é verdade. Nesse aqui tivemos Shanks finalmente se movendo, muita coisa legal acontecendo nesse ponto, a fruta do Aramaki, e por que eu malogia essa fruta? Como funcionam esses poderes? E também as respostas de todas as notícias que envolvem a Reverie. E tivemos um desfecho interessante, assiste até o fim, porque vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para escrever, escritão que já é da pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre One Piece 1054. Mas antes de eu falar dele, dá um confere aí no patrocinador do nosso vídeo aí. Você que é fã de One Piece, eu tenho uma dica pra lá de especial pra você. Essa é a Magic Box, que é um kit especial com diversos itens para deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Ace, onde você tem duas opções para escolher de box, a comandante e a super nova. Se liga só o que vem nela. A edição do mangá 3 em 1 do One Piece, olha a grossura disso hein, isso aqui vale a pena hein. Um pôster de procurado do Ace, um bóton do Ace, uma corrente do Barba Branca e uma corrente dos Piratas Spades. Caneca personalizada e um copo de café. Um bonezinho pra lá de estiloso do Ace. Um super moletom, pra você não passar frio. E uma camiseta. Tem bastante coisa né galera, fala sério. Abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú de tesouro. Eu mesmo sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre porque está em promoção no site da Magic Box e você tem kits a partir de 4x de R$24,97. Olha isso. Se tiver Instagram, aproveita pra marcar a loja mostrando quando receber o seu kit. Curtiu a novidade? Vai lá no site da Magic Box, veja as opções de caixas disponíveis. Podem confiar porque a Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração não vão perder essa. Vão ter aquele desconto pra lá de especial utilizando o cupom MANGAKEE. Confere aí, link na descrição. Nosso capítulo começa na capital das flores. Kiremon e os outros bainhas vermelhas acabam notando que alguém poderoso está se aproximando da cidade. E os samurais não querem incomodar os heróis. Então eles vão lidar com esse intruso que é ninguém menos que o próprio almirante Ryoku Giyu. Que continua andando em direção a capital das flores. Grande destaque aqui sobre Aramaki falando sobre o maior poder dos mares. Aquele de influenciar as pessoas e como isto não se vê com frequência. Isso é muito legal galera porque nenhum outro pirata foi nomeado especificamente com esta capacidade do Luffy. Mas o almirante parece estar familiarizado com esse tipo de poder. Algumas outras pessoas que eu posso citar como possibilidade de ter esse poder é o próprio Roger. O rei dos piratas, Shanks, o Ruvio porque ele para a guerra e claro bug com seu exército. Então o almirante perdido em pensamentos se vê frente a frente com os samurais. E então temos um dos momentos mais intensos de todo o capítulo. Isto envolve principalmente os poderes e as falas de Ryoku Giyu. Ele pede para que os samurais saiam da sua frente porque eles sabem muito pouco do mundo exterior. Os Tenryubitos são os deuses deste mundo. Um país como o Ano que não é afiliado ao governo mundial não tem qualquer direito. Ryoku Giyu coloca então as mãos no chão e começa a cultivar todos os tipos de plantas para atacá-los. Utilizando a técnica chamada floresta do ódio proibido. Ele se torna um verdadeiro avatar da floresta que então revela sua Akuma no Mi. A Mori Mori no Mi ele é o homem floresta. A própria natureza, uma fonte de vida que rivaliza com o mar. Uau! Parece que eu estava certo aqui quanto ao fruto ser realmente uma alugueia. Eu fiz um vídeo sobre esse poder do Green Bull. E como estávamos todos seduzidos pelas zoãs míticas, divindades. Mas que na realidade os feitos que Aramaki mostrou eram muito parecidos com o que uma alugueia faz. E tudo isso por conta da sua alteração de ambiente, principalmente ali em Udon. Porque foi permanente, ele mudou o cenário da prisão. O único lugar que vimos isto foi em uma ilha onde duas alugueias lutaram. Ou seja, Punk Hazard. Agora essa fruta ser da floresta pode gerar algumas dúvidas. Mas ela é em essência bem parecida com as outras alugueias que já vimos. A Okiji, a exemplo, tem a fruta do frio. Mas de modo geral usa gelo. Floresta sendo uma alugueia faz total sentido. Voltemos às raízes das teorias sobre Aramaki ter uma fruta ligada às plantas. E dentre as alugueias o elemento terra, madeira e vento eram os únicos elementos básicos para uma alugueia que ainda não tínhamos visto. Então há exceção aqui para a controversa fruta da água que pode ou não existir. Bom, vento quase com certeza é a fruta do drago. O ívil pode ter uma fruta relacionada à terra. Porque o ívil é o nome de um besouro. E lá no Japão, besouros são relacionados a terremotas. Então guarda aí. Mas voltando a Aramaki. Sabemos que loguias são elementos presentes na natureza. Mas como tratar uma floresta inteira como um elemento? Pensem em caribou e sua licença poética. Ele tem a fruta do pântano que também é uma alugueia. A maneira mais simples de explicar é como árvore ou madeira é escrito em japonês. Já floresta é escrito desta forma. Que é basicamente muitas árvores ou madeiras juntas e empilhadas. É o mesmo que dizer que é uma fruta do tipo madeira galera. Só que um pouco mais potente. Além disso, a madeira em si ela é considerada um dos cinco elementos primários lá na cultura japonesa. Sendo eles água, ar, terra, fogo e madeira. Então por isto que é uma loguia da floresta. Se você se pergunta se ele tem essa inatingibilidade. Ele é parecido com o Aokiji. Ele pode receber danos e simplesmente se fechar utilizando seus poderes. Claro, desde que não tenha aqui. Bom, após isso temos umas falas do Almirante bem pesadas. De que os humanos chegaram tão longe criando hierarquias. Discriminação é o que nos dá estabilidade. Inúmeras pessoas podem morrer neste país. E nenhuma lei será quebrada. Pare-me se puder. Porque eu matarei milhares de pessoas. Se for necessário para capturar Luffy do chapéu de palha. Que fala é essa hein meus amigos? E Aramaki é insano. Olha só. Kizaru, ele é meio sádico. Mas ele só faz o seu trabalho. A Kainu é odiada porque ele matou o Ace. E matou pessoas inocentes. Para evitar qualquer chance de um estudioso de Ohara escapar da sua ilha. Ok, sim. Ele é horrível. Mas houve momentos em que a Kainu questionou o que ele realmente representa. Mas Green Bull leva tudo isso a um nível totalmente novo. Ele é para a Kainu o que Rode Jones foi para Arlong. Eu amo como o Ode retrata essa crescente radicalização dos novos personagens do novo mundo. Como se Rode e Green Bull estivessem renovando as ideologias de Arlong e a Kainu respectivamente. Oda os leva ao extremo desta vez. Mais ou menos como o Doflamingo também foi para Crocodile. Ou mesmo o Sabo foi para Ace. Isso realmente mostra como Oda pode extrair todo o potencial dos seus personagens. Mantendo eles tão únicos. Aramaki é uma ameaça real. E para minha surpresa total. Eu acabo gostando dessa crueldade que ele exibe como personagem. Precisamos de um almirante para ser assim. Para manter o equilíbrio nas fileiras da marinha. Essencialmente ele é o novo Akainu. E Fugitora é o novo Aokiji. Esse capítulo é um dos melhores The One Piece. E serve para mostrar que não dá para prever o que vai acontecer a seguir. Mas eis que surge Yamato, filho de Kaido. Atrás das bainhas vermelhas e atinge o almirante Ryokugyu com seu kanabo em cheio. Derrubando o almirante no chão e ainda recebendo um elogio pelo seu poderoso Haki. O Morosuke também veio ajudar. Eles não permitiriam que o seu povo fosse molestado novamente depois de 20 anos de escravidão. Eu adoro o Morosuke tentando usar aqui o hálito de Vogue falhando. Mostra sua inexperiência mesmo adulto. O almirante usa os seus poderes e prende Momo após ele tentar mordê-lo. E é insano esse início. O Morosuke diz para Yamato não lutar. Então devemos ver o Morosuke evoluindo em combate. Quem sabe até usando aí a sua forma híbrida. Já Aramaki galera é poderoso demais. Mesmo sendo uma alogia. Ele dizendo que rivaliza até com o mar é notório. E ainda pode sim ser um deus da floresta lá de Skypie tranquilamente. Aramaki sozinho decidiu invadir uma ilha quase impenetrável. Com um imperador mais dois dos seus rivais. Mais toda a sua tripulação inteira. E um exército de guerreiros de renome mundial que são os samurais. E ele está apenas seguindo adiante. Com sua capacidade de minar energia das pessoas. Ele parece ser o mais bem equipado para enfrentar grandes quantidades de pessoas. E se ele não for parado ele pode realmente matar a capital inteira. Num estalar de dedos. Mas então vamos para a cena do capítulo. Finalmente meus amigos. Surgiu ele. Shanks o Ruivo fazendo o seu movimento. Tudo para o que? Divulgar o filme da sua filha que está a estrear. Nos arredores de Wano. Podemos ver que o navio dos piratas do Ruivo está lá. Parte da tripulação diz a Shanks que eles querem ver Luffy. Desde que ele se tornou um grande pirata. E fato curioso. Parece que para invocar um Shanks selvagem. Você precisa derrubar um Yoko com magma. Vemos que Shanks se lembra da última vez que ele esteve nos mares de Wano Kuni. Quando se separaram de Odin. Shanks acaba vendo o pôster de procurado de Luffy. Enquanto Lucky Who quer reencontrar o seu antigo amigo. E a Sope tem um ataque de ansiedade por reencontrar o Sope. Eu acho essa cena bem importante nas entrelinhas. Olhem o sorriso de Shanks. Olhem a empolgação de toda a tripulação referente a Luffy. É difícil os colocar com intenções ruins voltadas para os chapéus de palha. Temos então um breve flashback de um dos momentos mais importantes de toda a história. Nele vemos o navio dos piratas do Ruivo atacando o navio de guerra da marinha. Ben Beckman acaba informando a Shanks que havia membros da Sip-9 dentro desse navio. Mas Shanks não se importa e ordena então o ataque. Um jovem Rus Rus surge perguntando aos piratas o que eles querem. Já que não há tesouros nesse navio de guerra. Apenas uma mísera Akuma no Mi da borracha. E o flashback continua com Shanks lembrando de algumas cenas com Luffy lá na Vila Fuxa. E o momento em que Shanks acabou sacrificando o seu braço para salvar Luffy do Rei do Mar. De volta ao presente, vemos que o Shanks agarra o seu braço perdido. Alguns novatos membros da tripulação do Ruivo ficam surpresos ao descobrir que seu chefe e os outros piratas mais velhos conhecem Luffy. Eles ouviram todos os tipos de rumores aqui sobre o chapéu de palha. Como ele parece um macaco demoníaco louco. Isso aqui é muito bom galera. Notem que Luffy aqui é chamado de grande pirata e um macaco demoníaco. Roger era chamado de grande pirata e conhecido como o próprio demônio. É hora meus amigos, acima do nível Yonkou. Mas Shanks porém diz que não vai encontrar com Luffy agora. Eles tem coisas a resolver e essas coisas envolvem a questão de Barto queimando suas bandeiras e colocando as de Luffy no lugar. Essa afronta deve ser resolvida primeiro. Shanks sai do convés e se senta em uma mesa ao lado de Ben Beckman se servindo. Deu um copo de saque e então acontece. De uma forma que me fez arrepiar inteiro. Shanks pela primeira vez declara que está na hora deles irem pegar o meu piso. Yes! Olha essa cena meus amigos. E me digam se isto não lhe causam sensações de euforia. Eu estou arrepiado aqui só de ler essa parte. Vamos lá, finalmente a trama paralela de Barto está começando a se tornar crucial. Para quem não se lembra, essa trama surgiu em uma história de capa. E eu posso ver Luffy indo ajudar Barto apenas para descobrir que o atacante é Shanks ou Ruivo. Isto pode até ser uma dica para a próxima ilha. Eubuff tem conexões gritantes para ser território do Ruivo. Agora é hora de ir para One Piece. É a primeira vez que o Shanks declara sua intenção de buscar o tesouro. Eu não consigo descrever a empolgação que isso gerou na minha pessoa. Mas também me deu uma enxurrada de ideias, possibilidades e teorias. Olhem com essa passagem inteira. O Shanks está sorrindo ao lembrar do Luffy. E como duas coisas se destacam em sua memória. A fruta de Nika e o chapéu de palha. E agora Joy Boy despertou. Shanks ir para One Piece praticamente confirma que Luffy e o chapéu de palha são a chave para o tesouro. Ray Lee e Crocus sabem tudo de qualquer maneira e estão dispostos a contar a quem queira saber a verdade. O Sope pediu a localização e o que era o tesouro. Foi Luffy que não quis saber a resposta. Robin perguntou o século perdido. Em seguida desistiu de saber. Roger contou a Edward. Eu tenho certeza de uma coisa. Shanks não foi a última ilha. Mas deve conhecer todas as lendas que envolvem o tesouro. Ele estava no navio do Roger e perguntou algo ao seu ex-capitão. Carregando a fruta do Deus Sol. Isso não foi coincidência galera. Shanks provavelmente sabe muito sobre onde e o que é. Mas ele provavelmente sabe que é algo que requer. Joy Boy e o chapéu de palha. Então ele está esperando o despertar de Luffy. Que seria a aposta que ele disse a barba branca que ele fez. Agora que Luffy derrubou o Kaido. Ele sabe que provavelmente ele está pronto. E por isso ele toca o seu braço perdido com um sorriso no rosto. Shanks ir em direção ao tesouro One Piece. Pode até mesmo significar que ele já tem cópia de todos os quatro Road Polyglyphs. E ele apenas esperou o despertar do Luffy. Porque ele sabe que é necessário. Mas como ele teria essas cópias? Quem garante que Shanks não guardou as gravuras originais de Gold Roger esse tempo todo. Agora a parte mais legal dessa cena. Olha só. Notem a garrafa de saque que Shanks está bebendo. Ele é rotulado como saque 67 número 5. E vocês conhecem essa música? Certamente que sim. Esta é a sinfonia em dó menor de Ludwig van Beethoven. Conhecida como Sinfonia número 5 OP 67. Mas também chamada curiosamente de Sinfonia do Destino. Ha ha! A onda é muito genial galera. Sinfonia do Destino. Que louco isso. Melhor capítulo de todos. E não acaba aqui. Porque agora vamos para a sede da marinha no novo mundo. Uma reunião está acontecendo. Um novo marinheiro conta a Kainu que eles não podem permitir que os revolucionários continuem fazendo as coisas que quiserem. E a Kainu diz que ele já sabe de tudo isso. Mas que no momento não tem tropas o suficiente para resolver esses problemas. O marinheiro então nos informa que Sabo está se tornando um herói no mundo inteiro. E então vemos o jornal com as notícias da Reverie. E acertamos aqui hein galera. Sabo está sendo acusado pelo assassinato que confirmamos ser sim do Rei Cobra. O marinheiro nos conta então o desfecho da Reverie. Os revolucionários fizeram uma declaração de guerra ao destruir o símbolo do dragão ascendente dos nobres mundiais. Soldados da marinha liderados pelos almirantes Ryokugyu e Fujitora acabaram atendendo ao chamado dos nobres. Mas no final os revolucionários conseguiram libertar Bartolomeu Kuma. Um ex-membro do exército revolucionário que era um escravo do Tenryubito. E todos eles conseguiram escapar porque os almirantes não podiam lutar corretamente na terra dos deuses. Isto claramente nos diz que os almirantes não podiam ir com tudo. Senão eles causariam destruição completa no lugar. E olha que legal. Kuma foi resgatado com sucesso. Fico muito feliz. Isto abre algumas possibilidades do exército revolucionário ter acesso a tecnologia de Vegapunk. Pensando nisso eu creio que os revolucionários vão ser a contramedida com todo esse conhecimento do corpo de Kuma. Para lutar contra as novas armas da SSG. E eles até podem libertar Vegapunk para alcançar os mesmos fins. Enquanto também desprogramam Kuma e o trazem novamente. Vemos que Vivi sumiu também e quase certamente ela agora está com os revolucionários. E por fim o marinheiro é nomeado. Ele é Kuroma. O cavalo preto. Chefe do serviço de investigação criminal da marinha. Seu verdadeiro nome é Tensei. Interessante isso aqui galera. Porque para quem não sabe. As maiores forças dentro da marinha. São compostos pelos animais do zodíaco 6. O cão é a Kainu. O tigre, Fujitora. Macaco, Kizaru. Touro, Aramaki. Coelho, Momosagi. Porco, Chatom. Cavalo, Kuroma. Galo, Aokiji. Cabra, Sengoku. Restando o dragão, a serpente e o rato. Os três restantes podem ser alcunhas de marinheiros passados ou futuros. O dragon certamente deve ser o dragão. Porque o pai de Luffy deve sim ter sido um marinheiro no passado. Já a serpente e o rato podem ser Kobe e Smoker futuramente. Mas vamos lá. Sabo definitivamente não matou Cobra galera. Esse é um encobrimento feito pelo governo mundial. Se lembrem que na Reverie o Cobra queria falar com o Gorosei sobre os tabus. Em Samar tinha o cartaz de Vivi nas mãos. Cobra foi uma luz apagada. Eu tenho certeza que a Cip Zero está envolvida. Mais precisamente o Spandam deve ter feito isso. Talvez a ordem original era até mesmo para matar Vivi. Mas Spandam acabou estragando tudo. E Sabo resgatou levando a princesa junto em sua fuga. Então também descobrimos qual foi a outra grande notícia. A tentativa de assassinato. Que também acabei acertando aqui. Foi direcionada a um Tenryu Bito. Foi direcionada ao San Carlos. Certamente foi Bonnie. Porque ela estava chorando por Kuma. Quando o Carlos apareceu na cena. Descobrimos também que o Miosgarde ajudou o suspeito a escapar. E houve um julgamento na Terra dos Deuses. No qual os Cavaleiros de Deus acabaram intervindo. O que tornou as coisas mais complicadas. Cavaleiros de Deus é um nome novo. E deve ter uma importância e tanto hein. Pode ser o Gorosei. Mas é bom deixar anotado mentalmente esse nome de impacto. Kuruma continua dizendo. E como os rumores dizem agora que Sabo é quem pode estar puxando as cordas por trás de todos esses incidentes. E a revolução das oito nações aconteceu. Enquanto os líderes retornavam para os seus países. As faíscas da rebelião em todo o mundo foram acesas. E as pessoas começam a tratar Sabo como um verdadeiro deus. Vemos o país do capítulo Miss 53. Onde tinha aquela imagem gigante do Sabo em um prédio. E tem um homem com um enorme megafonho no palco. Enquanto as pessoas aplaudem Sabo o imperador das chamas. Kuruma diz que sua popularidade acabou ultrapassando a influência do próprio comandante supremo do exército revolucionário. Dragon o Rebelde. Olha o cunha do Dragon sendo revelado. Achei bem massa aqui Dragon o Rebelde. Bom precisamos saber mais dessas oito nações. Elas podem ter sido iniciadas pelos comandantes do exército revolucionário. Mas a questão aqui pode ser a escolha desses reinos que devemos ficar atentos. Por fim vemos a Kainu olhando para o mar. Não importa o que vier ele vai acabar com todos eles. Uau! Notem galera como temos a Kainu aqui suspeitando que algo está errado na Reverie. Apesar de todas as suas falhas eu realmente não acredito que o Kainu vai ficar com o Gorosei e Insama no fim. E na verdade estou bastante confiante de que a investigação pode levar a Kainu a descobrir que o governo mundial matou o cobra e está tentando escondê-lo da marinha. A Kainu mudando de lado de alguma forma no fim da guerra seria uma reviravolta e tanto e não é muito difícil de vir acontecer. É um pouco difícil ele ter algum tipo de redenção. Ele deve encontrar sim alguém que vai parar. Eu aposto muito no Aokiji tendo um confronto novamente contra a Kainu. Mas ele momentaneamente mudando de lado a descobrir que a sua justiça absoluta não é tão absoluta assim. Enquanto o governo ao qual ele servia faz essas coisas pode dar uma quebrada no seu espírito. E é isso meus amigos que capítulo irado. A fruta do Green Bull é insana. Shanks e a sinfonia do destino começam a ser tocadas. Primeira vez que o Ruivo diz o que ele quer fazer que vai atrás do tesouro One Piece. Ele estava esperando o Luffy despertar com toda certeza. E os acontecimentos da Reverie as coisas estão pegando fogo. Eu espero que o Kuma fique bem. É um personagem que eu gosto bastante. Muito poderoso. Que a Bonnie também começa a fazer seus movimentos. Uma das poucas da pior geração que não mostrou muito junto com o Rogue. E é isso. O que você achou desse capítulo? Gostou? Faz seu review. Coloca aí nos comentários. Se curtiu deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau.